Pessoal, neste vídeo aqui eu vou ensinar rápido pra vocês a como remover a senha do Windows de entrada Pra você ficar digitando essa senha chata do PIN e a senha de e-mail, beleza? Vocês vão vir aqui no modo iniciar, configurações, beleza? Vamos lá, menos de um minuto eu vou tentar explicar pra vocês, hein? Depois vem aqui em contas, beleza? E opções de entrada Ah, eu tentei remover dessa forma e não deu Realmente eu tentei pra caramba, galera Tentei pra caramba e não consegui Eu vim aqui no PIN e não aparecia a parada aqui de remover O que eu fiz aqui? Tive que descer aqui pra baixo, beleza? Desativei esta opção aqui E aqui embaixo eu coloquei em nunca, exigir entrada nunca Aí depois eu saí dessa tela aqui, voltei de novo, fechei aqui no caso, né? E voltei E fiz o processo novamente e apareceu o remover Ah, agora como é que remove o e-mail, beleza? Vocês vão vir aqui no iniciar e vão digitar o seguinte comando Esse comandozinho aí, olha só, tá? No modo de pesquisa aqui, no modo iniciar Vão clicar aqui Vai aparecer o e-mail de vocês, beleza? Vai estar marcada essa opção aqui Usuário deve digitar o nome de usuário e senha para acessar esse computador Vão desmarcar isso aqui E vai pedir pra vocês digitarem a senha para conseguir remover Vai apertar e remover aqui E depois confirmar a senha e acabou Beleza? Só fazer isso daí Que vocês vão conseguir ficar livre dessa porcaria, cara E aí